E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim ensinar a vocês como que eu preparo a minha pele antes daquele reboco todo que a gente taca na cara, né? Se você quer assistir, vem comigo! E eu já começo o vídeo pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal, nesse botãozinho vermelho que tem escrito, inscrito, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu like, claro, se você gostar do meu vídeo, não esquece também de ativar o sininho pra chegar todas as notificações dos meus próximos vídeos no seu celular. Ah, também se você quiser me seguir, eu vou deixar meu Instagram passando aqui do lado, me segue lá no meu Instagram pra gente papear bastante, tá bom? Então gente, vamos lá. Antigamente eu não fazia isso na minha pele porque eu não tinha os produtos. E agora que eu tenho, eu aprendi que, meu Deus, que diferença que dá, que diferença que a pele fica, a pele fica muito mais bonita depois que você faz a pele, depois que você faz essa limpeza toda, faz essa hidratação toda, sua pele fica muito mais bonita, você consegue ficar muito mais tempo maquiada, sem craquelar, sem ficar oleosa. Então eu aprendi que temos que cuidar da nossa pele, sim, temos que hidratar a nossa pele antes da maquiagem, que fica muito mais bonita, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu uso, passo a passo. Primeiro, eu limpo o meu rosto com a água micelar, essa minha é da Ruby Rose. Vamos lá. Lembrando que meu rosto já tá lavado, tá? Tá lavadinho. Eu lavei agora com um sabonete Johnson, aquele de bebê, aquele amarelinho. Agora eu espero secar. Agora eu venho com o hidratante. Tá vendo? Ele é hidratante, aquele encanto da sereia da Ruby Rose. Ó, ele é maravilhoso. Agora, gente, eu venho com o meu protetor solar. Esse aqui é da La Roche, tá vendo? Fator 70. Eu uso protetor solar porque eu tenho muitas manchinhas no rosto. E aí pode piorar, né, gente? E eu sempre uso protetor solar antes da maquiagem. E agora eu espero secar. Pronto, gente. Olha, ele já tá sequinho. E agora sim, eu venho com o primer pra começar a maquiagem. Esse primer aqui, ele é maravilhoso, da Ruby Rose. Ele deixa a pele bem aveludada e ele esconde bastante também os poros. Depois desse processo todo, deslimpeza da pele, com água micelar, depois com hidratante, depois com protetor, aí sim eu começo a minha maquiagem. Primeiramente com o primer. Pronto, gente. Gente, agora sim a minha pele está preparada pra receber aquele tanto de maquiagem, aquele reboco, vem base, vem tudo, vem corretivo, vem pó. Pode vir tudo que agora sim a minha pele está preparada pra receber aquele tanto de produto. Entendeu, gente? A gente tem que aprender que primeiro temos que cuidar da nossa pele pra depois ter uma pele bonita. Não adianta tacar base, corretivo, em cima da sua pele sem nada. Porque de qualquer maneira vai ficar feio, vai ficar craquelado e não vai durar. E depois você vai acabar se arrependendo. Então, cuide da sua pele primeiro, hidrata a sua pele. Mesmo que sua pele seja oleosa, a nossa pele precisa de hidratação. Não adianta. Eu aprendi isso depois de muito tempo. Depois de muito velha que eu fui aprender isso. Que mesmo pele oleosa precisa de hidratação. Por isso que ela tem tanto óleo. Porque ela necessita de hidratação. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de como eu cuido da minha pele antes de fazer a minha maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o meu like aqui embaixo. E se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!